A pedido da vereadora Priscila TJ, um representante do Conselho de Engenharia usou a tribuna para criticar emendas ao projeto que vai permitir a regularização de milhares de imóveis em Goiânia. Antônio de Pádua alega que as propostas de mudança não tem relação com o texto original. Nós concordamos que o sistema de aprovação de projeto tem de ser rediscutido, tem muita coisa que não está funcionando, mas ele tem discutido no seu ambiente próprio, na reforma dessa própria lei e não através de uma outra lei que não tem nada a ver com esse assunto. O projeto chegou a ser colocado em pauta, mas outras cinco emendas foram acolhidas e a matéria terá que voltar à Comissão de Constituição e Justiça para novo parecer sobre as mudanças. A vereadora Priscila TJ é favorável à regularização dos imóveis prevista no projeto, mas quando a matéria voltar ao plenário, vai propor que as emendas sejam votadas separadamente, já que estão sendo questionadas. O que nós pensamos agora é em solicitar que o presidente coloque as emendas em votação em destaque, para que elas possam ser votadas separadas do corpo do projeto. Como hoje houve a tribuna livre com o representante do CREA, então sendo colocado em destaque, nós temos condições de avaliar as emendas sem atrapalhar o andamento do projeto.